Olá, sou Niede do Sebrae de Serra Talhada. Hoje a gente está aqui com nossa amiga Genâmia, que quis empreender, procurou o Sebrae, participou do Empreteg e depois nos contratou para fazer uma consultoria. Antes ela trabalhava na empresa de cosméticos e hoje ela resolveu abrir o seu próprio empreendimento. Então, Genâmia, conta para a gente um pouquinho como foi que começou sua história com a gente. Como você disse, eu fiz Empreteg. Lá atrás aqui, você já estava como atendente no Sebrae e isso me despertou mais esse desejo de ter meu próprio empreendimento. Nesse momento, volto após dois anos que saí da empresa para buscar um olhar de como é que estava o mercado. E foi o Sebrae que dá esse suporte, né? Onde a gente consegue observar que dentro do análise feito, é chegar às decisões certas. Porque sem esse análise, sem esse estudo, a gente fica muito seguro, né? E aí foi através do Sebrae que eu consegui, com o Ricardo Cantarelli, nesse estudo, ele definiu o que era que eu realmente já pretendia, mas não estava acertando, que foi exatamente voltar para o meu ramo de cosmético. Eu queria sair, queria ir para outra área, mas no estudo mostra que essa experiência que eu tinha de mais de 16 anos, sim, ia favorecer. Então, voltei para isso e com essa fase, esse momento da entrega do projeto pronto, eu consegui me certificar de que eu queria um empreendimento, coloquei aqui no shopping, através de uma franquia. Através dessa franquia, né? Que esse momento com a franquia me deu um suporte que eu estava precisando para iniciar. Porque o medo de começar sozinho, né? De começar do nada, gera muita insegurança. Quando eu vi que fiz esse análise, encontrei o lugar certo, no local certo, sim, o empreendimento hoje está com três meses e sim, ele está com um olhar de crescimento muito assertivo. Então, foi super assertivo estar no shopping Serra Talhada, onde estou com a franquia a qual a gente definiu para empreender. Então, quer dizer que essa é uma história que está em crescimento, em ascensão. Isso. Com esse novo empreendimento. Nós desejamos boa sorte para você e que você continue crescendo cada vez mais. Ótimo. E essa é mais uma história de quem atende. Música